Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, o meu sorriso é porque eu acabei de fazer a matemática da alavancagem da via e eu achei engraçado o resultado. A operação aqui da LIDE, que é a análise que interessa aqui, vamos trocar o assunto, bem simples, distribuição, varejo físico e digital de eletroeletrônicos, especialmente a parte de smartphone, a gente vai ver, dois terços do faturamento, a gente vai ver aqui a medida que vai passando a análise, incluindo a mini-channel, agora com a operação de distribuição também em Miami, a operação começou bem forte, bem acima do que eles esperavam, então algo positivo. A última análise, no segundo trimestre de 2022, basicamente uma questão de custo de oportunidade versus a via, aí eu sei que vai parecer insanidade falar assim agora, mas uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa, a gente vê a evolução do preço desde então, com a recente derrocada da via, que aparentemente tropeçou e caiu num buraco infinito, o que na minha cabeça faz zero de sentido, não vejo como vagamente justificável. Aqui vale lembrar a diferença novamente entre o preço de um ativo e a operação do mesmo ativo, certo? Eu vejo ainda menos justificativa para alocar aqui agora que o preço da via completamente descasou da realidade violentamente. Então desconto ainda mais exacerbado em via, agora chamada Grupo Casas Bahia, a gente deve ter alteração do nome no dia 20. Mas voltando a essa ativa aqui, passamos direto ao do Diligence, onde temos ali as áreas da operação na tela para dar um pouquinho mais de cor, só para ter uma noção aí de como é que eles estão atuando, a gente comentou um pouco tanto da financeira quanto da Trocify, alguma coisa assim, Trocify, que está aí na tela de qualquer forma, no trimestre passado. A receita líquida com crescimento de 21,4% e é bem positivo, em grande parte, como a gente vai ver pelo Miami ali, a abertura na tela por segmento, o que dá uma ideia boa de como é que está indo cada segmento. Quando a gente abre ali o segmento de distribuição, a gente vê o auxílio da operação internacional da distribuição em Miami. Quase que eu li Miami aqui. Compensando a queda na distribuição do Brasil, como vemos na tela, ainda que seja uma operação incipiente, como você vê ali na estimativa deles, bem acima do que eles tinham estimado lá quando começou. A gente não estava fazendo análise, começou esse ano, mas eles comentaram na teleconferência que começou com uma expectativa de 200 milhões no ano, aquilo ali foi batido ridiculamente muito rápido. Essa é a terceira vez que eles alteram, terceira ou segunda vez que eles alteram a expectativa. Acho que é a terceira vez que eles alteram a expectativa de ganho com a operação. O mix de produtos na tela, justamente mostrando 2 terços, 66% vindo de smartphone. Eles operam bem esse setor. A margem é apertada, mas eles operam bem esse setor. E é apertada não por culpa deles, é apertada porque é apertada da operação de distribuição. O EBITDA, 1,15% acima do mesmo período do ano passado, virtualmente estável. A margem em 4,6%, um pouco pior do que 5,5% no year on year. Aqui vale lembrar uma margem mais apertada, porque tem um pedaço ali de varejo que eles fazem, mas tem um pedaço grande que é a distribuição, onde a margem é bem menor. Lucro líquido, com uma queda de 24,9% no year on year, verso o mesmo período do ano passado. Ainda assim, um lucro líquido que é positivo para o momento pressionado que a gente vive no varejo, especialmente aqui no Brasil. A alavancagem também tem crescimento, atingindo... Desculpa, a alavancagem tem uma queda considerável. É uma melhoria ali versus 1,8. Eles fazem 4 trimestres de 2022, mas mesmo que a gente vá parar para ver o primeiro trimestre de 2023, ainda assim é uma melhoria considerável no andar do ano nesse primeiro semestre, certo? Acá atingindo ali 0,9 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Eu acabei, como acabei de falar para vocês, acabei de fazer o cálculo da alavancagem da via. E a alavancagem da via, usando a pior medida de EBITDA, tirando só o caixa, sem tirar recebível, sem tirar contas recebidas nem nada, da dívida bruta, está em 1,29 vezes. Então, assim, volto a reforçar. Está confuso do porquê do desespero todo. Eu continuaria esmiuçando aqui a operação da Allied. Pontinho a pontinho do resultado, mas não vejo sentido. Acho que o tempo aqui poderia ser gasto com coisa melhor, dado que, no comparativo, a gente tem uma operação mais ampla na via, com preço ridiculamente descontado. Eu não vejo sentido na alocação. Aqui não acho a operação negativa. Se, ah, Cassiano, não quero o risco da via, está muito tenso, não vejo problema. A operação aqui está rodando consideravelmente bem. E tem ali um desconto no preço que não acho que condiz com o cenário com que a operação entrega. Só acho que ela é bem menos, bem mais simplificada do que operações como a via, por exemplo. Basicamente, aqui a questão é que a gente tem a opção consideravelmente, eu vejo pelo menos, consideravelmente como melhor, diversificada, com um banco de grande porte, um banco mais estruturado dentro da operação, a parte de fulfillment. E absurdamente mais barata, ainda mais com esse derretimento ridículo que a gente teve recentemente. Cada real alocado aqui é um real não alocado em via. Eu não vejo qualquer sentido nisso. Cada um, cada um, mas a minha, dado justamente a participação do follow-on e por aí vai, a minha óbvia decisão é da alocação em via. E dúvida, dúvidas eu dou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E nos vemos por aí nas análises. Valeu, galera. Beijão.